Hoje eu virei um espião. Daí eu me camuflei, andei camuflado e me descamuflei. Botei rastreador num carro, rastreador na bicicleta, rastreador na geladeira. Ouvi atrás da porta... O que tá acontecendo? Me camuflei de novo. Engatinhei, rolei, me escondei. Vi digitais, digitei. Virei digital influencer, influenciei a digital. Vai, digital, vai! Vi pegada de cachorro, pegada de lesma, pegada de criminoso. Vi uma mancha no vidro, joguei luz negra, apareceu o mar. Vi mancha na parede, joguei luz negra, apareceu o véu. Era o véu mar. Ah, não, peraí. Era a Marvel e não era assassino em série. Era a série da Disney+. Meu telefone tocou. Atendi. Era o Nick Fury. Ele avisou da invasão alienígena. Daí eu corri. Ele disse que já tá investigando. Daí eu descorri e assisti Invasão Secreta. Já disponível no Disney+. E esse foi meu dia de espião.